Nesse vídeo eu vou mostrar o alvo mais difícil do mundo. É isso aí, o alvo mais difícil de ser completado, cara. Se já tem uma coleção que é difícil de completar, que são as estas, multiplica por 4. É mais ou menos isso que é esse alvo aqui, que a gente vai abrir, conhecer junto e esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo. Mas vai ser um vídeo muito da hora que vocês vão sentir o que eu sinto mesmo aqui, vendo figurinha por figurinha. Tem várias coleções incluídas nele e eu tenho figurinhas para todos, mas não tenho todas. Então vai faltar alguma coisa, mas eu não sei o que vai faltar. Nós iremos descobrir juntos nesse vídeo. Então bora lá? É, salve salve rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. É isso mesmo que eu disse ali no começo. Essa é a coleção mais difícil e vocês já vão entender o porquê, cara. Esse alvo aqui, ó, é o alvo mais difícil de todos. Esse alvo aqui eu comprei do Betinho. Já falei sobre ele, já vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo, tá? Se você quiser adquirir essa coleção, você entra em contato com ele e acerta tudo certinho. Tem um frete, ele tem mais coisas lá disponível, outros álbuns também disponíveis. E aí você vê com ele lá, beleza? Tá na descrição aí o contato do Betinho. Vamos lá, ó. Mais uma proteção, muito bem protegido. E tchanam! Ah, moleque! Olha só, aqui vem os plastiquinhos para serem colocadas as figurinhas. E aqui o álbum, o álbum das extras especial. É isso aí. Por que é especial? Vocês vão ver. Ele é especial porque, olha só, as legends. Almô Zali abordou a bronze, a prata e a ouro. E aqui desse lado, a gente vai colocar a figurinha azul do Almô Zali. Vai colocar uma figurinha laranja do Sul-Americano, daqui. E vai colocar também figurinha Orcs, abordou. E vai colocar também a figurinha dos Estados Unidos, aquele borda branca. É, molecote! E pra todos serão assim, cara. O que que eu tenho? Vou deixar aqui de lado, ó. Vou mostrar. A minha terceira coleção das extras que eu tô puxando. Está aqui. Não está completa ainda. Figurinhas laranjadas. Eu tenho, ó. Eu abri, tá aqui na caixinha. Nem mexi. Eu tenho as figurinhas laranjadas aqui. Tenho também as figurinhas borda branca dos Estados Unidos. Mas não são todas, tá? Eu não tenho nenhum álbum completo aqui, ó. Mas tenho borda branca. Eu só não sei se eu tenho as figurinhas. Ó, já tô vendo De Bruyne aqui, ó. Então, De Bruyne eu tenho. O que falta agora é a Bordeaux e a Azul. Azul é mais fácil, né, da gente conseguir. Mas eu já tinha guardado uma pasta, uma de cada, da Bordeaux e da Azul. Da Oryx e da Azul. Mas eu não tenho todas. Então vamos ver qual que eu tenho. Azul eu tenho todas, né? A nossa aqui tradicionalzinha eu tenho todas. Mas, olha só. A Bordeaux eu já não tenho do Messi, não tenho do Neymar, não tenho do Lewandowski. Então já três que faltam. Aqui, ó, dessas aqui, eu não tenho o Suárez. Mais uma que falta. Aqui eu tenho todas. E essa última aqui eu não tenho o Bellingham. Então falta o Bellingham Oryx. Então falta uma, duas, três, quatro, cinco figurinhas Oryx. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que colar todos os plastiquinhos aqui pra gente ir encaixando as figurinhas. Então eu vou colar todos os plastiquinhos aqui antes de mais nada. Depois eu vou passar as figurinhas extras. Depois eu passo a Azul, que eu tenho todas. Passo as Oryx, que já tá meio que esquematizada. E aí a gente vai ter que procurar as dos Estados Unidos e procurar essas daqui, ó. As laranjadinhas pra ver quantas faltam. E aí, será que eu completo? Completar hoje eu não vou completar. Mas depois a gente vai atrás. E essa é a graça. Ir atrás de conseguir todas as figurinhas, cara. Isso vai ser muito top. Esse vídeo talvez fique tão comprido que eu divido ele em dois. Então eu vou colar os plastiquinhos e já volto. Pera aí. Bora lá então, rapaziada. Colar os plastiquinhos. Olha como fica bonitinho, ó. Dá pra ver? Acho que nem dá pra ver, né? Plastiquinho a gente coloca. Coloco duas fitas dupla face aqui. De um jeito facinho, rapidinho. Colei rapidinho. Enquanto assistia um podcast, um mini podcast lá, eu já fui colando tudo rapidão mesmo. Vamos lá. Vamos colar. Não é colar, né? É encaixar as figurinhas. Vou começar com as extras mesmo. Que a gente vai colocar aqui. Bordô bronze, prato e ouro. Depois a gente define esse lado aqui. Como que a gente faz. Bom, eu vou colocando primeiro aqui, ó. Eu vou deixar todos eles dentro de cada página. E aí depois eu vou encaixando bonitinho. Mas vou fazer acelerado isso daqui, né? Porque senão vai ficar muito demorado. Bora lá, então. Maravilha. Coloquei todos aqui. A gente vai ter que ir encaixando. Enquanto a gente vai encaixando, eu já vou pegando aqui, ó. Por aqui já dá pra gente ir pegando os rookies. Aqui eu já tenho, eu já mostrei pra vocês. Faltam algumas oryx, mas azuis eu tenho todas. Então eu já vou encaixando também. Bora acelerar e a gente já volta aí, hein? Tchau. 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 Rapaziada. Rapaziada, chegamos aqui no Neymar, ó. Neymar ouro, Neymar prata. Olha como é fácil de encaixar, ó. Encaixa muito fácil. É muito top. Neymar bordou ali, ó. Ali aquela parte já tá completa. Não temos o Neymar oryx, mas temos o Neymar azulzinho. Então foi assim que ficou depois que a gente vai ter que ir atrás. E a gente vai ver se ele saiu laranja ou se saiu o dos Estados Unidos pra gente também. Bora lá seguir, continuando encaixando a soda. Bora. Maravilha, colamos todas. Colamos não, né? Encaixamos todas. Cara, o álbum fica muito grosso, ó. Ele mal fecha direito. Vou mostrar pra vocês como que ficou, então. Olha só. Top, hein? Faltam poucas. Das extras, falta apenas o Bellingham ouro. E aí, das outras aqui, a maioria falta só dois. Só que a gente não viu. Ainda não é que falta, né? Que a gente precisa ver. Mas tem alguns que não tem a oryx. Ó, por exemplo, o Messi não tem a oryx, como eu já mostrei já. Rapaziada, o vídeo vai ficar muito extenso, na verdade, se eu mostrar as laranjas e as dos Estados Unidos agora. O que eu vou fazer? Pra não ficar tão extenso, eu já vou emendar o próximo vídeo aí, já na sequência. Próximo dia que eu postar, eu já vou postar atrás já o vídeo da sequência desse álbum aqui, pra gente ver quantas figurinhas vão faltar e como que vai ficar o álbum. Beleza? Alguns eu creio que eu vou completar. Rapaziada, muito obrigado, então. É nóis. Fica em paz e até o próximo vídeo pra gente falar sobre este álbum top demais, hein? Valeu, Betinho. Interesses, ó, na descrição tem o contato do Betinho. Fechou? É nóis. Valeu. Fui. Clique na bolinha, se inscreva no canal e continue assistindo aos nossos vídeos. E aí